É a união de dois grandes partidos aqui do Piauí, PT e o MDB, que nós já estamos ligados, associados, há muitos anos no governo federal, há muitos anos no governo estadual. Faltava exatamente essa união para Terezina. Então estou muito otimista que nós faremos uma campanha muito, porque seremos vitoriosos mais do que isso. Nós colocaremos Terezina na administração, ao nível da administração que nós temos hoje, tanto no governo estadual quanto no governo federal.